Olá pessoal, bem vindo de volta aos tutoriais aqui de suporte Linux da Panda Titan informática e hoje a gente vai ver um assunto muito interessante que é como ajustar um problema que ocorre muito com adaptabilidade de resoluções quando você tem vários monitores como HDMI, VGA e o LVDS. O LVDS a gente chama a tela de um notebook, ela é chamada tecnicamente de LVDS, então o que é que a gente vai fazer? Normalmente quando você tenta ligar algo externo no seu Linux, você usa uma tela parecida com esta que eu vou mostrar aqui você geralmente usa uma tela parecida com essa, onde nessa parte aqui que eu estou mostrando o mouse tem aqui os monitores que você utiliza, pode estar ligado dois, como aqui no caso VGA e o LVDS que é do notebook ou pode ter o HDMI aqui nessa parte aqui também, tá? O problema é que quando a gente tem vários dispositivos conectados, como no caso aqui o VGA se eu ligar ele e conectar, normalmente ele não vai me dar as mesmas resoluções do outro monitor eu vou aqui para o outro, como vocês podem ver, eu vou aqui para o outro e aqui ele me dá resoluções maiores, ó aqui ele me dá resoluções maiores Então isso é um problema, por quê? Porque quando eu mandar ativar o VGA, ele vai fazer o LVDS trabalhar também forçadamente em 1024 o que vai fazer com que a tela do meu notebook perca a resolução, entendeu? Então para não ocorrer esse tipo de problema, o que é que geralmente a gente faz? A gente tenta desabilitar algum dispositivo, mas geralmente não acontece o efeito desejado Então nesse caso, qual seria a resolução? Normalmente, existe um gerenciador gráfico de comando no Linux que nós chamamos de XHunder Eu vou mostrar aqui para vocês esse comando que ele lista todas as capacidades que vocês têm em relação à conectividade de vídeo do seu Linux Então se você rodar apenas o comando XHunder é XRAMDR Se você rodar, ele já lista para você aqui Se você observar, ele já lista para você todas as capacidades de vídeo dos seus dispositivos Como no caso aqui, ele está me marcando o LVDS Como você pode ver aqui E o LVDS já está me mostrando a máxima capacidade dele aqui Que é 1366x768 E se eu olhar aqui embaixo O VGA1 Que é o outro monitor que eu estou conectado Ele me dá a capacidade máxima de 24768 O problema que vai acontecer é que quando eu mandar ele ativar o VGA Ele vai forçar o LVDS Ele vai forçar aqui o LVDS a trabalhar nessa resolução O que vai cair em muita qualidade de vídeo do teu notebook Nesse caso, existe um procedimento que a gente usa para tentar resolver esse problema Certo? Esse procedimento, geralmente, ele é via comando Então, a gente vai limpar a tela aqui E mostrar como seria Para fazer os ajustes de resolução Para cada dispositivo que você tem conectado Em primeiro lugar, você tem que saber Que o monitor do teu notebook vai se chamar LVDS1 Como a gente viu ainda agora na lista E no caso de você ter um VGA conectado Vai se chamar VGA1 Ok? E se você tiver um HDMI conectado Vai se chamar HDMI1 Então, para cada um desses três dispositivos Você pode configurar com o XHunder da seguinte forma Você dá o comando XHunder Aí você coloca Output para indicar quem é o dispositivo de saída No caso, eu vou colocar aqui VGA1 Certo? E vou dizer aqui em Mode Qual será o modo que eu vou fixar de resolução dele No caso, 1024 x 768 Ok? Então, eu dando Enter ele vai fazer o teu monitor VGA Ficar fixamente nessa resolução Agora, se você quiser tentar colocar uma resolução maior Você pode tentar Em algumas distribuições de Linux Usando o driver corretamente de vídeo Ele vai te dar as opções de resoluções maiores Então, você pode forçar o monitor VGA ou HDMI a usar uma resolução maior No caso do LVDS Você vai colocar LVDS E logo em seguida O mesmo comando Mode E colocar lá a resolução que você quer trabalhar E coloca lá a resolução que você quer trabalhar Agora, isso pode ser feito de uma maneira para se tornar fixo? Pode sim Para isso, a gente tem Todo Linux existe Um recurso que a gente chama de Gerenciamento de Inicialização de Serviços Geralmente é uma tela Onde você coloca tudo que vai ser carregado em segundo plano Quando o Linux iniciar Ou quando o desktop dele for carregado Então, a gente pode pegar esses dois comandos Para o LVDS e para o VGA E a gente configurar lá Para ser carregado o comando X100 E já automaticamente fixar a tela do monitor do notebook E a tela do VGA Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui No meu caso, da minha distribuição Eu venho aqui em Preferências Hardware Aliás, Pessoal E Aplicativos de Sessão Em outros Linux Pode estar em outro lugar Você basta procurar pelas palavras Ou Inicialização Ou Sessão Ou Programas de Inicialização Ou coisa parecida Então, nessa telinha aqui Como é que você vai trabalhar? Você vai adicionar aqui Onde está o mouse Você vai adicionar E ao adicionar Você pode colocar um título Vamos chamar de Tela LVDS E aqui eu vou colocar o comando Como eu ensinei para vocês X100 Output Aqui eu vou dizer Que é Para o LVDS E vou dizer Que o modo que eu vou trabalhar Vai ser o modo 1366 Por 1.990 Certo? E eu mando adicionar Ao adicionar Ele já cai aqui na lista Se a gente procurar Ele está aqui Está aqui Está aqui na lista Agora esse que eu inseri É só para ajustar A tela do notebook Lógico que eu vou adicionar Aqui Mais outro Para a tela VGA Então vamos lá Tela VGA E vamos dar o mesmo comando X100 Output No caso O identificador da saída Que é esse que nós já vimos antes E o modo que você vai trabalhar Eu vou tentar Usar esse modo aqui Que é um pouco melhor a resolução Por 1.024 Opa 1.024 Pronto Adicionando Ele já cai aqui também Logo embaixo Para o LVDS E todos esses dois Vão ser ajustados No momento da inicialização Do Linux E de vocês Ok? Eu não vou fazer isso agora Porque senão o vídeo Vai ser interrompido Pela inicialização E eu não tenho aqui O outro dispositivo Sendo mostrado Mas eu garanto para vocês Que com esses ajustes Você consegue fixar A resolução Do teu monitor Mais alta E a resolução Do VGA Um pouco mais alta Ou na resolução Padrão dele E assim como também Deixar o HDMI E o LVDS Na mesma resolução Tá? Fica aí a dica do Panda Não deixe de se inscrever No nosso canal E deixar um like Aí para a gente Ainda postar outros vídeos Para vocês acompanharem Tá? Até mais pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto